Eu comecei a participar com seis anos de idade e até hoje é o que eu gosto, a minha cultura é o coco. Foi um resgate de 1992 através Lula Calixta, meu irmão. Ele junto com a senhora que veio trabalhar no turismo e cultura de Arco Verde, ela convidou ele para que resgatasse aquilo que existia na cidade de Couto. Então meu irmão Lula Calixta procurou as três famílias que faziam parte do coco e reativou, levantou a cultura novamente. Em 1999 ele faleceu de doença de chaga e eu fiquei dando continuidade a essa obra tão maravilhosa que hoje é internacional. A caravana não morreu, não morreu nem morrerá. A caravana não morreu, não morreu nem morrerá. A caravana não morreu, não morreu nem morrerá. Jesus virou de Belém, e fez a santidade, a vida é a verdade, é o caminho do Deus. Eu não tenho nada de ninguém, sou perda de meu lado, eu estou na conta do meu rei, eu já estou. Só me ver, maior do que Deus tem, só me ver, maior do que Deus tem. E a família Calisto morava perto da minha casa, e eu desde criança escutava os tambores, o som do sapateado, da dança, e sempre foi um encantamento, um mistério para mim. E aqui a Maria está bom demais, maravilhoso, muito bom, muito bom mesmo. Só basta ser que nós temos uma pessoa que, samos bem dizer irmão, que é o nosso amigo Leirinha. Algumas características do som que eles fazem, fazem parte da minha expressão musical, por exemplo, a agressividade da percussão, dos tambores. Essa apresentação, ela me devolve uma coisa, para mim, muito importante, que é a minha primeira escola artística, que é a récita, a declamação. A briga só terminou quando o doutor delegado interviu e separou cada santo para o seu lado. Berna que o mundo se fez, foi essa a primeira vez que Jesus foi para o xadrez, mas não foi crucificado. Interessante porque a pedaleira que eu utilizo também tem um recurso de pisar, utilizar essa pisada, que é uma característica do coco, de arco verde. Eu fiz o convite para eles, para que a gente fizesse essa turnê, essa andança pelo interior de São Paulo, juntando esses dois elementos, a poesia e a música deles. A família Calixto, né? E eu sou bem maravilhado com essa programação do Leirinha, né? Que nos convidou, gente da nossa terra também. Mas há tempo que a gente não se encontrava e ele teve esse prazer de convidar a gente para fazer esse torneio com ele. Então isso para a gente é bastante gratificante. Para mim é importante falar sobre a história dessa família porque é uma história que não foi escrita. É uma história que não está nos livros da história brasileira. É uma história que não está nos livros da história brasileira. É uma história que não está nos livros da história brasileira.